Omo é que te dá a frente, mano Quem sabe o que te dá a frente, mano Tá a festa na fechinha, mano De na vim, de na vim, de na vim Tá a festa na fechinha, mano Os duas deixejates, mano Tal fila de ihçan a fechinha, mano Se você mantém o outro, voce eu Somente naadtrainiz, mano ah o outro, voce eu D' recognized as fih sai, ano Tal fila de ihçan a fechinha, mano Mas você mantém o outro, voce eu Logo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL